A divulgação de escândalos de corrupção no noticiário não causa mais estranheza. Em um cenário de intensificação das relações entre os países, a partir da década de 90, a comunidade internacional passou a examinar com maior atenção as consequências e os impactos da corrupção na condução dos negócios. Estudos apontam que a corrupção é danosa tanto para a boa governança quanto para o desenvolvimento político e econômico dos Estados, com reflexos negativos no bem-estar de suas sociedades. Nesse contexto, o Brasil tem buscado ampliar e fortalecer sua relação com outros países, visando a cooperar e integrar ações de prevenção e combate à corrupção. Para tanto, ratificou diversos tratados internacionais que preveem a cooperação nessa área. Em atendimento a esses compromissos internacionais, o Brasil promulgou, em 1º de agosto de 2013, a Lei 12.846, também conhecida como Lei Anticorrupção ou Lei da Empresa Limpa. Qual é o objetivo da Lei Anticorrupção? Com a publicação dessa lei, as empresas envolvidas em atos de corrupção passaram a ser alvos de processos administrativos e civis, com punições extremamente severas, incluindo multas que variam de 0,1% a 20% do faturamento anual bruto da empresa, a desconsideração da personalidade jurídica, a suspensão ou interdição parcial de suas atividades e a inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Empresas Inidône e Suspensas, CIS, e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas, CNIP. É importante frisar que o valor da multa pode ser atenuado caso a empresa tenha um programa de integridade, conhecido como compliance, estruturado, aplicado, atualizado e idôneo. O programa de integridade é um conjunto de mecanismos e procedimentos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação de códigos de ética e de conduta, com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos objetos dessa lei. Assim, fica evidente que a lei anticorrupção visa não só a punir, mas também a motivar as empresas a adotarem medidas preventivas para evitar a incidência da prática de atos lesivos à administração pública. Considerando que há outros normativos legais que tratam do tema, no que a lei anticorrupção inova? A primeira novidade consiste na responsabilização da pessoa jurídica, independentemente da responsabilidade das pessoas físicas envolvidas. Essa lei se concentra em aplicar sanções às pessoas jurídicas e deixa a responsabilização das pessoas físicas envolvidas na prática de ilícitos nelas tipificados para outros normativos existentes no ordenamento jurídico, voltados a coibir a prática da corrupção. Outro aspecto interessante diz respeito à responsabilização objetiva. Não é necessário comprovar que houve intenção dos dirigentes ou donos das empresas em lesar a administração pública ou ainda que eles tenham tido culpa pelo ocorrido. Podem até não ter conhecimento dos ilícitos apurados. Nem que o benefício gerado pelo ato ilícito chegou a ser auferido concretamente. Isso quer dizer que quaisquer atos praticados por empregados, prepostos, representantes, sócios, acionistas podem gerar a responsabilidade. Além disso, a lei anticorrupção também estende suas punições para quem praticar atos lesivos contra a administração pública estrangeira. Por outro lado, a lei trouxe a possibilidade de a empresa infratora firmar acordo de leniência com o órgão ou entidade lesada e assim obter redução na penalidade. Quais são as pessoas jurídicas que podem ser responsabilizadas? A lei traz uma ampla gama de categorias de pessoas jurídicas que podem ser responsabilizadas por atos ilícitos, entre elas as sociedades empresariais e sociedades simples, assim como fundações, associações de entidades ou pessoas ou sociedades estrangeiras que tenham sede ou filial no território brasileiro. Quais são os atos ilícitos considerados para fins de aplicação da lei anticorrupção? Em seu artigo 5º, a lei traz um rol de atos considerados lesivos à administração pública. Esse rol de natureza taxativa compreende atos que atentam contra o patrimônio público, nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Esses atos não se limitam apenas aos de corrupção propriamente ditos, como dar, oferecer ou prometer vantagem indevida. São incluídos outros comportamentos que violam princípios da administração pública, com destaque para as fraudes nas licitações. Quais são as sanções previstas na lei anticorrupção? A lei prevê a responsabilização na esfera administrativa e na esfera judicial. No âmbito administrativo, as sanções podem ser aplicadas na forma de multa, no valor de 0,1% a 20% do faturamento da empresa ou de publicação extraordinária da decisão condenatória. Já no âmbito judicial, as sanções podem variar de perda dos bens, suspensão ou interjeção parcial de suas atividades, de solução compulsória da pessoa jurídica até a proibição de receber incentivos e empréstimos de órgãos públicos por prazo mínimo de um ano e máximo de cinco anos. Qual a diferença entre sanção administrativa e sanção judicial? As sanções administrativas são aquelas decorrentes de processos administrativos instaurados e julgados no âmbito doente ou órgão público lesado. Já as sanções judiciais dependem da proposição de ação civil de responsabilização e são aplicadas exclusivamente pelo Poder Judiciário. Podem propor essas ações judiciais as advocacias públicas ou órgãos jurídicos dos entes lesados e também o Ministério Público. As sanções administrativas e judiciais previstas na lei podem ser aplicadas cumulativamente? Não há impedimento de se acumularem as sanções. Caso sejam aplicadas sanções pela autoridade administrativa, a autoridade judicial também pode aplicar as sanções judiciais de forma cumulativa. As sanções previstas pela lei anticorrupção, aliás, podem ser também aplicadas cumulativamente com as da legislação penal, civil ou administrativa, já que têm natureza e fundamentos jurídicos diversos. Essa possibilidade está prevista de forma expressa na lei anticorrupção. Depois de cumprir as sanções previstas na lei, não há mais necessidade de a empresa reparar o dano? Não. A pessoa jurídica deverá sempre promover a reparação do dano causado, conforme previsto no artigo 6º da lei. No âmbito da administração pública do Estado de São Paulo, a quem cabe instaurar e julgar processo administrativo de responsabilização de pessoa jurídica? O governo regulamentou diversos dispositivos da lei anticorrupção por meio do Decreto 60.106, de 29 de janeiro de 2014. Entre esses dispositivos, foi regulamentado o artigo 8º, que dispõe sobre a instauração e julgamento de processo administrativo para apurar a responsabilidade de pessoa jurídica. Esse decreto estabelece que, no âmbito da administração direta, a instauração e o julgamento do processo administrativo de responsabilização competem aos secretários de Estado e ao procurador-geral do Estado, em suas respectivas esferas, e ao presidente da Corregedoria-Geral da Administração. Já no âmbito da administração indireta e fundacional, competem ao dirigente superior de cada entidade. E os acordos de leniência, a quem compete celebrá-los? Quando a administração aplica sanções às empresas que se desvirtuam dos princípios éticos, surge a possibilidade de celebrar um acordo de leniência, uma das inovações trazidas pela lei anticorrupção para estimular a efetiva colaboração das empresas com as investigações e com o processo administrativo. O Decreto Estadual nº 60.106, de 2014, estabelece que, no âmbito da administração direta, compete ao presidente da Corregedoria-Geral da Administração celebrar esse tipo de acordo. Já na administração direta e fundacional, essa é uma competência do dirigente superior de cada entidade. Bem, por hoje é só. Mas se você ainda tem dúvidas sobre a lei anticorrupção ou outra questão relacionada à legislação e ao seu trabalho como servidor público do governo de Estado de São Paulo, é só deixar a sua pergunta aqui nos comentários. Até o próximo Conexão Servidor. Legenda Adriana Zanotto